É, minha gente, nos últimos dias nós tivemos aí uma série de informações relacionadas ao Combat Pack 3, personagens que poderiam chegar aí nesse novo pacote, incluindo dataminers que estavam coletando arquivos ali desde o último patch do jogo e tal, e simplesmente do nada nós tivemos essa bomba que tá aparecendo aí na tela agora pra vocês, falando sobre a futura DLC de Mortal Kombat 1 ter sido cancelada, de acordo com um insider muito famoso que eu vou citar aqui. E isso inclui o quê? O Combat Pack 3 e também um novo pacote de história, que tínhamos conversado aqui no canal já há algum tempo, né? Que existia uma possibilidade forte de acontecer, principalmente por conta de declarações do próprio Ed Boon, né? Há algum tempo atrás, falando que o suporte do Mortal Kombat 1 seria maior do que foi o do Mortal Kombat 11. Então eu vou trazer tanto essa matéria aqui pra vocês, quanto algumas publicações lá do X também, de caras conhecidos ali como Ice Cream, o The Thin e o próprio Insider também, né? O texto que ele publicou, pra gente poder trocar uma ideia com relação a isso daqui. Saudações dele, só caiu nobre, e simbora pra mais um vídeo de Mortal Kombat aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site caminhola.net e confiram o vídeo que publicamos mais cedo aí, com a atualização da lojinha, recompensas da Torre do Tempo, incluindo o Ghostface Narrador e muito mais. Tá aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Então, vamos que vamos, meus amigos. Trocar uma ideia aqui, primeiramente, né? Eu vou ler esse texto completo e na íntegra do pessoal do Insider Gaming, relatando aqui o que foi dito pelo Insider, e depois a gente passa pros posts lá do X também. Vamos lá, ó. Parece que o conteúdo futuro de Mortal Kombat 1 está terminando após o encerramento do Kombat Pack 2. De acordo com novas alegações, a desenvolvedora NetherRealm Studios cancelou os planos de DLC para um Kombat Pack 3 e uma segunda expansão de história do Mortal Kombat 1. O conhecido vazador de Mortal Kombat 1, Fate Unknown, e eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem esse nome aqui, porque foi o cara que acertou muitas coisas relacionadas ao próprio Mortal Kombat 1 antes do seu anúncio, depois do seu anúncio também, de personagens que chegariam e tudo mais. Então, vamos lá, continuando. Postou no Reddit que os cancelamentos aconteceram recentemente, depois que a expansão Reina, o Caos, vendeu pouco. Alegações do Insider nesse caso. Nem tudo é ruim para os fãs de Mortal Kombat 1, pois ainda há personagens do Kombat Pack 2 para se juntar ao elenco, como Conan, o Bárbaro, e temiu do Exterminador do Futuro 2. Fate Unknown também disse que é possível que um Camel ou dois cheguem ao jogo devido ao trabalho que já havia sido feito neles, mas ele ainda não sabe, ele não tem certeza com relação aos Camel Fighters, a gente vai chegar nesse ponto também. A Insider Gaming entrou em contato com a NetherRealm Studios para comentar as alegações, e caso uma resposta seja recebida, esta história será atualizada. Recentemente, a Warner Bros. demonstrou comprometimento com a série Mortal Kombat, quando o CEO David Zaslav disse que os esforços futuros do desenvolvimento dos jogos seriam focados em suas principais franquias, com Mortal Kombat sendo listado entre elas. O chefe da série Ed Boon já disse também que a NetherRealm estava trabalhando em seu próximo jogo antes mesmo do lançamento do Mortal Kombat 1, que inclusive nós abordamos isso daqui em vídeo no canal. O que você acha dos planos futuros de DLC para o Mortal Kombat 1 supostamente cancelados? Deixe-nos saber abaixo e junte-se a discussões no fora do Insider Gaming. Aqui eles estão finalizando a notícia nesse caso. E aí, antes da gente discutir alguns pontos aqui, pessoal, vamos lá para as publicações do X, começando aqui com o The Thin, e a gente já passa também para o que o Fate Unknown publicou lá no Reddit, como eles mencionaram na matéria. De acordo com o Fate Unknown, o Kombat Pack 3 e a DLC de História 2 foram canceladas. Parece que o ano 3 não vai mais acontecer como deveria acontecer. Disse o The Thin aqui. Aí numa outra publicação, em sequência dessa aqui, ele disse o seguinte. Eles passaram um ano inteiro aprimorando o jogo, consertando seus bugs, equilibrando personagens, exceto o Sub-Zero, nos dando atualizações massivas de qualidade de vida, que é Quality of Life, que ele está querendo dizer com essa sigla aqui. E então, eles o abandonam? Eu realmente espero que não. Ou seja, o The Thin aqui, nessa declaração dele, ele ainda tem dúvidas com relação ao abandono completo do jogo. Porque assim, por mais que o Fate Unknown esteja falando sobre eles cancelarem um próximo Kombat Pack e DLC de História, não quer dizer que o suporte do jogo será encerrado também definitivamente. Pelo menos é o que eu estou entendendo da fala dele aqui. Eu realmente espero que não, porque a medida do sucesso do DLC é pelo conteúdo da DLC, não pelas vendas do DLC anterior. Mas eu acho que essa questão das vendas influencia também. Vamos lá. E ele tem mais um post aqui para a gente dar uma olhadinha. Dar aos jogadores os personagens que eles queriam, que eles querem, na verdade, seria a razão para as pessoas comprarem o DLC. E não dar a eles personagens aleatórios. Vejam o número de pessoas que compraram Only Sector, Only Noob ou Only Ghostface. E aí ele finaliza essa parte da declaração dele aqui, dessa forma, né, sobre esse assunto. E nós temos também aqui do Ice Cream, que a gente vez ou outra traz aqui no canal para vocês. Sem chance, parece ser justo. Muitas pessoas disseram que o Reino e o Caos do MK1 era caro, incluindo jogadores e pontos de análise, pessoas que fizeram análise no caso. Mas é interessante ver o efeito cascata disso, por conta do fracasso que foi essa história, principalmente, né, do Reino e o Caos, que era um dos pontos principais além dos personagens. Mas é meio chato que o jogo estava ficando cada vez melhor com essas atualizações de qualidade de vida e o replay takeover adicionado recentemente. É interessante ver o que acontece a partir deste ponto. E aí, ou seja, o que ele fala aqui é para a gente poder esperar para ver. Porque por mais que o Fate and Owl tenha uma credibilidade muito grande devido à quantidade de coisas que ele já acertou relacionada ao Mortal Kombat 1, nós precisamos, cara, ter uma resposta oficial aí do pessoal da Netherrealm e da Warner. A gente viu na matéria aqui no início que o pessoal do Insider Games já entrou em contato com a galera lá para poder responder isso. E eu acredito que eles não vão dar resposta nesse momento, né? Eles devem estar planejando uma forma melhor de falar isso ali para a gente ou como falar isso. Não sei. A gente tem que esperar realmente para ver. Só o futuro vai dizer. E aqui, no final das contas, o iScreen finaliza aqui trazendo algumas coisas que o Fate and Owl já acertou anteriormente, né? Respondendo um outro usuário aqui do X perguntando sobre a credibilidade do cara e tal. Então, assim, galera, é isso que nós temos aqui basicamente de informações. Fate and Owl dizendo aí que eles realmente vão cancelar a DLC de história, um novo pacote de personagens e tudo mais. E assim, meus amigos, nós já tivemos declarações do próprio Edboom há um bom tempo atrás falando que o jogo sim teria mais suporte. Nós trouxemos vídeo falando aqui também que ele respondeu dizendo que teríamos mais Camelphizers para poder chegar. Não haviam especificado quando seria e tal. E eu imagino o seguinte, tá? Como o próprio Destiny colocou, e eu penso um pouco como ele nesse sentido aí, se eles, de fato, cancelarem todo tipo de conteúdo a partir de agora, quando eles finalizarem ali o Conan e o T-1000 e tal e lançarem eles para a gente, eu não imagino que o suporte do jogo possa ser encerrado tão logo. Quer dizer que isso não vai acontecer? Claro que não, cara. A gente viu o que rolou lá no Mortal Kombat 11. Simplesmente, do nada, os caras mandaram a mensagem para a gente lá no X falando, ó, galera, infelizmente a gente não vai dar mais suporte para esse jogo, não. Bora partir para o próximo ali. E é isso. E tendo em vista os prejuízos que a Warner teve recentemente, a declaração dos Aslav ali, que eles iriam dar foco nas suas principais franquias, incluindo o próprio Mortal Kombat, era de se imaginar que, poxa, beleza, eles já estão fazendo um próximo jogo, como já cobrimos em vídeo aqui no canal também. Mas eles devem dar uma atenção um pouco maior agora no Mortal Kombat 1, justamente poder trazer melhorias mais contundentes ali no jogo, conteúdos que estão faltando e tudo mais, e novidades, né? Só que de acordo com o Fate & Know, parece que isso não vai acontecer. E isso é uma coisa assim que não me deixa muito surpreso também, pessoal, e eu acredito que muitos de vocês também, por conta da pressa com que eles trouxeram esse jogo para nós, faltando muita coisa, questão de balanceamento, os problemas que o jogo tem também. Isso sem falar na falta de conteúdo offline, né? Uma coisa que a gente estava até conversando no nosso grupo de moderadores aqui. Para mim, um dos maiores erros deles foi ter apostado tudo no Invasões ali, como um conteúdo offline para a galera se divertir, e não ter colocado nada além disso, né? As Torres do Tempo vieram depois, embora tenham adicionado uma coisa a mais para a galera casual, para mim não foi suficiente. Eu acho que precisava ter vindo ali uma cripta, de repente, no lugar de um santuário, uma cripta totalmente explorável, como foi no Mortal Kombat 11, com segredos ali para poder descobrir. E as recompensas esgatáveis também com as moedas douradas, como está sendo no santuário agora, que está bem sem graça. Inclusive, nessa última temporada, nós não tivemos nenhum tipo de conteúdo. E um outro ponto, né, que a gente precisa mencionar aqui, que é um indicativo dessa questão de como as coisas estão mudando ali, de repente, para realmente não ter mais nenhum tipo de conteúdo, a repetição das temporadas do Invasões. Porque se eles tivessem novas temporadas já implementadas ali para os diversos personagens que o game tem, eles teriam dado continuidade. Não começariam a repetir aí tudo de novo, né? Inclusive, quando a gente finaliza o Invasões nessa temporada aqui, enfrentando o Scorpion ali, eu fiz o teste da luta secreta para ver se desbloqueava a Nitara como a próxima personagem. E isso não aconteceu, cara. Não teve luta secreta, não teve nada. Então, assim, galera, realmente, as coisas estão bem nebulosas aí agora, principalmente com essa declaração do Fate & Know, que é um insider muito conhecido, que tem muita credibilidade, ele já acertou muita coisa, e só nos resta esperar aí mesmo por uma declaração oficial da Warner barra Netherrealm, se eles vão, de fato, cancelar esses conteúdos, ou se eles vão, pelo menos, trazer uma versão definitiva do jogo ali, sei lá, um Mortal Kombat 1 Ultimate Edition, e trazer para a gente, para poder fechar de vez, né, pelo menos uns três personagens novos ali, para poder integrar o roster principal, e os Camel Fighters que o Ed Boon havia dito que teria, né, nesse ano dois ainda, vamos ver o que vai rolar. Isso é algo que o Fate & Know não soube dizer. Pode ser que cheguem alguns personagens Camels ali para a gente a mais para poder integrar esse roster secundário aí, né. Agora, eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês aí, meus amigos. O que vocês acharam dessa declaração do Fate & Know, se vocês acreditam nisso mesmo por conta da credibilidade que o cara tem, se vocês têm um pensamento um pouco diferente, uma visão diferente de como eles podem trazer esses conteúdos ali, levando em conta essa possibilidade deles terem cancelado a expansão de história e um Combat Pack 3 cheio de personagens. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais. Fuemos, meus amigos. tchau, tchau.